Então, bom dia, pessoal. Eu sei que tem mais algumas pessoas chegando, então a gente vai ter algum tipo de disrupção no processo da nossa fala, mas acho que faz parte, eu acabo de descobrir aqui com o conselho do professor, que esse é um lugar desconhecido dentro do campus. Então, isso cria uma certa preocupação, mas a gente já avisou aqui no Instituto de Matemática de que, para que eles direcionem as pessoas que eventualmente se perderem aqui, mas de todo modo, bem-vindas e bem-vindos. Essa é uma atividade do CEPI de Neuromat, vinculado ao Instituto de Matemática, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É uma grande honra recebermos hoje a Liana Davis, que é diretora de programa na Fundação WIC Education. Ela veio falar aqui conosco um pouco sobre a iniciativa de escala e impacto impressionantes que eles têm realizado na América do Norte, discutir o uso da Wikipédia na educação, que é a atividade central dentro dessa fundação da qual ela participa. A Liana não fala português, então eu vou ficar aqui também como intérprete, até para me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o João Peixans, professor da Faculdade de Jornalismo da Faculdade Caspelíbero. Atuo dentro do CEPI de Neuromart na área de comunicação. E é um prazer recebê-los, lembrando que também hoje à tarde nós teremos uma outra atividade, chamada uma maratona de edição, em que, aí mais no sentido prático das atividades, vamos colocar um pouco mais a mão na massa e tentar editar como funciona essa edição, porque é que tantas pessoas acessam, mas eu não vou falar muito aqui, simplesmente era uma introdução rápida, que eu quero que nós aproveitemos ao máximo a vinda aqui da Liana, a quem eu agradeço. Então, Liana, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Estamos muito felizes e estamos muito impressionados com o seu trabalho, então, sem mais dúvida, eu vou dar a palavra. Acho que sim. Não tem problema. Ok, muito obrigada. Então, primeiramente, bom dia a todos. E, inicialmente, eu vou apresentar de maneira introdutória a Wikipédia para aqueles que não a conhecem ainda. Primeiramente, é uma enciclopédia. Primeiramente, é uma enciclopédia. Eu acho que eu sinto aqui. Quando eu estava na escola, it meant books like these, all lined up in a row in a library, and you had to get a volume that had your topic alfabetically. Quando eu estava na escola, ter acesso a uma enciclopédia, eu queria dizer que você teria acesso a uma linha de livros numa biblioteca que você procuraria pelo seu tema de interesse a partir de uma ordem alfabética. It had a short overview of the topic so you could get a general idea about the person, place or thing you were looking up. E cada verbete teria, então, um pequeno conteúdo que daria acesso a informações básicas sobre aquilo que era o seu tema de interesse. Wikipedia takes the basic concept of the enciclopédia and makes it even better, with detailed searchable footnotes to make more information available than could ever be found in a traditional print enciclopédia. A Wikipédia, ela segue mais ou menos o mesmo conceito, mas ela o desenvolve ainda mais, permitindo principalmente que as pessoas tenham acesso a um conjunto de referências para, aí sim, avança ainda mais o processo, dando às pessoas acesso a referências que elas podem clicar e continuar a sua pesquisa, se assim elas o desejarem. É o sexto site mais visitado do mundo depois de sites como o Facebook e o Google. A Wikipédia recebe 500 milhões de visitantes uniques cada mês. É onde o mundo vai quando eles querem encontrar informação. A Wikipédia recebe 500 milhões de visitantes únicos todo mês. e é onde o mundo vai quando ela precisa ou ela quer alguma informação. E a Wikipédia está presente em 294 línguas, mas a cobertura em cada um desses idiomas é diferente. A Wikipédia em inglês é com muita dianteira, a mais desenvolvida de todas, com mais de 5 milhões de verbetes. A Wikipédia em português tem quase um milhão de verbetes. Contraste isso com a última edição da Encyclopédia Britânica, que tinha apenas 40 mil artigos. E você pode comparar isso, por exemplo, à última edição da Encyclopédia Britânica, que tinha mais ou menos 40 mil verbetes. Mas ainda há muito trabalho a ser feito em todas as versões, em todos os idiomas da Wikipédia. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque as pessoas que têm um vínculo com a educação ou programas de educação podem ajudar, contribuir a colocar informações dentro da Wikipédia. E nós podemos chegar até um nível onde podemos dizer que a Wikipédia e a educação elas devem coexistir ou elas fazem parte de um mesmo processo. E é por isso que a minha organização, que a Fundação Wikiducation existe. Nós somos uma organização sem fins lucrativos situada em São Francisco, Califórnia. Nós temos uma equipe de 12 pessoas. E o nosso foco é fomentar uma participação de grupos acadêmicos com a Wikipédia nos Estados Unidos e no Canadá. Em nosso tipo de programa mais consolidado ou mais consagrado, o que nós principalmente realizamos é que estudantes, em vez de escrever uma avaliação nos modos convencionais, ou como, por exemplo, um trabalho final dissertativo, eles vão escrever um verbete na Wikipédia ou contribuir com o verbete na Wikipédia. Então, esse tipo de atividade pode ser um substituto a um artigo, a um trabalho final que esteja baseado em pesquisa original ou simplesmente uma revisão de literatura em que daí você tem uma abordagem introdutória sobre um tema. E, neste semestre, nós estamos trabalhando com 300 classes em variadas disciplinas que têm mais de 7 mil estudantes que estão matriculados que estão editando verbetes na Wikipédia como parte do seu trabalho acadêmico. Então, para conseguir dar apoio a tantos estudantes, lembrando que é uma escala de 7 mil estudantes, nós criamos uma série de treinamentos online para ajudar professores ou assistentes de professores a entender as melhores práticas sobre como realizar as atividades de educação usando a Wikipédia e para os estudantes serem capazes de terem acesso a conteúdo que os ajude a editar da melhor maneira possível essa enciclopédia. Esses treinamentos foram fundamentais para dar apoio a essas iniciativas, mas principalmente para aumentar a escala com a qual nós realizamos esse trabalho. Atualmente, esses treinamentos estão apenas disponíveis em inglês, mas eles estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, incluindo nós mesmos a realizá-los. Então, se o seu nível de inglês é bom o suficiente ou se você faz uso de ferramentas como o Google Translate, você é mais do que bem-vindo a conhecer esse material. E nós também criamos uma série de folhetos de várias disciplinas que podem ser utilizadas para estudantes entenderem melhor como é que eles podem realizar de maneira prática as suas atividades também estão disponíveis em PDF para serem impressas e distribuídas. E, finalmente, nós temos uma ferramenta eletrônica chamada o Dashboard, onde cada classe enrolada em nosso programa tem uma página de curso. E nós também temos uma ferramenta eletrônica chamada o Dashboard, que eu acho que em tradução seria o painel de controle, onde cada uma das classes que está matriculada no programa da Fundação Wikiducation tem uma página específica para o seu controle. Isso, por exemplo, é uma página do momento na área de desenvolvimento humano em comunidades globais e locais na Universidade de Rice. O cabeçalho indica informações básicas como a data de início e a data de final, além da pessoa que faz parte da equipe da Fundação da Wikiducation que está dando apoio ou acompanhando essa atividade acadêmica específica. Existe um cronograma onde há instruções detalhadas sobre as atividades que cada estudante deve realizar em cada semana. Essas programações ou cronogramas podem ser adaptadas de acordo com cada uma das necessidades que existem, mas todas elas estão de acordo com o que nós chamamos de nossas melhores práticas. E na aba destinada aos estudantes você pode ter acesso ao nome de usuário desses estudantes, quanto conteúdo eles já adicionaram dentro da Wikipédia na realização das suas atividades em específico no domínio principal da Wikipédia e você também tem acesso ao espaço de usuário deles especialmente o que é conhecido como Sandbox ou a página de teste onde os estudantes vão realizar as suas primeiras tentativas seus primeiros experimentos de edição. Na taba de artigos editados você pode ver quais artigos os estudantes realmente editaram com informação sobre quantos caractérios they added and most importantly how many page views the articles has received since the student started editing the article. E então na aba de artigos editados você também pode verificar quais são os artigos que os estudantes editaram quais são outras informações do tipo qual que foi a contribuição em números de informações adicionadas medidas em kbytes que cada um dos estudantes colocou e principalmente é o número de visualizações que cada uma das páginas em que eles editaram teve desde o início da sua contribuição. E nessa aba de uploads ou de carregamentos você tem acesso ao número de imagens que os estudantes colocaram dentro da enciclopédia a partir desse repositório de mídia chamado Wikimedia Commons e nesse caso como vocês podem ver apenas houve um. E finalmente the activity tab gives a good oversight into all the edits the students are making across Wikipedia. E finalmente nessa aba que se chama atividade você pode ter uma boa visão geral sobre todas as edições que os estudantes realizaram na Wikipedia. como parte das nossas atividades dentro da fundação de Wikieducação nós fazemos com que os trabalhos dos estudantes sejam verificados por meio de um software de plágio e se nós encontramos alguma instância ou alguma evidência de que houve plágio nós comunicamos o professor responsável. Nós também temos alerta para alguns problemas importantes. Por exemplo, se um artigo é nominado para deletion nós temos um mecanismo de alerta para alguns problemas. Por exemplo, se um verbete criado ou melhorado por um estudante é nomeado para ser eliminado dentro da Wikipedia imediatamente a um alerta que é enviado. Essa ferramenta eletrônica nos permite coordenar o trabalho de 7 mil estudantes com apenas dois funcionários destinados ao acompanhamento dessas atividades de educação. Então, qual é o tipo de verbetes que os estudantes escrevem? Aqui é um exemplo de um verbete desenvolvido por um dos estudantes que participou no ano passado de uma iniciativa que ficou conhecida como Ano da Ciência na Wikipédia uma iniciativa da Fundação Wickeducation. No ano passado, da Wikipédia não tinha um verbete sobre a evolução de plantas comparando sua evolução anual ou cadê o Valério? Perene Perenes Temos um professor de ecologia que ainda bem que ele me orienta aqui. E agora, como vocês podem ver, isso daqui é uma cópia da tela tal qual vocês haveriam. Existe um verbete bastante robusto e bastante longo sobre esse tema específico. Não são apenas novos artigos, o artigo de ionização e não se trata apenas de artigos novos. Aqui você tem um exemplo de um verbete sobre ionização eletrônica ou electron ionization. Então, Google Translate aqui para todos nós. e antes de haver o trabalho do estudante, esse verbete era conhecido dentro do jargão da Wikipédia como um stub ou em português um esboço e trazia apenas uma visão bastante geral e introdutória sobre esse caso com apenas algumas referências. E depois do trabalho do estudante que fizeram a expansão desse artigo você pode ver à direita olha-se aqui à esquerda no meu caso quão longo ele se tornou ou seja, você passou de um verbete que apenas era um esboço com informações bastante gerais para um verbete de novo bastante robusto e muito longo. E também como vocês podem ver só repetindo acabei me antecipando que agora tem uma cola no verbete anterior a Liana frisou novamente que o verbete se tornou muito mais longo muito mais completo mas é também um programa que ela gostaria de salientar que é um programa de melhoria de conteúdo sobre biografias principalmente biografias de cientistas que é um conteúdo que geralmente faz falta dentro da Wikipédia mas também conteúdos de biografias por exemplo sobre mulheres E você talvez já tenha ouvido falar do descompasso que existe entre o gênero dos contribuidores na Wikipédia entre 80 e 90% dos editores na Wikipédia são homens numa escala global e trabalhar com estudantes te permite criar um novo equilíbrio até pelo fato de que 68% dos estudantes participando do programa são mulheres são mulheres E uma grande questão é por que afinal você ia querer editar na Wikipédia e por que você ia querer conectar a Wikipédia e a universidade Normalmente os estudantes estão muito mais engajados em trabalhos com a Wikipédia do que em trabalhos convencionais Normalmente o número o impacto de um trabalho convencional é apenas de um leitor ou professor no caso na Wikipédia o seu alcance ele é praticamente seu público é o mundo imagine então o impacto que você pode ter a partir das suas contribuições editando na Wikipédia E como disse o professor Peter Barker um professor de história da ciência da Universidade de Oklahoma mais pessoas leram os resultados dos trabalhos dos meus estudantes nesta disciplina em comparação a quantas pessoas devem ter lido o meu trabalho acadêmico nos últimos 40 anos professores professores não apenas ensinam com a Wikipédia por causa da motivação eles ensinam com a Wikipédia porque os estudantes podem ganhar habilidades 21st century em novembro em novembro um grupo dentro da Universidade Stanford que atua na área de história da educação realizou um relatório bastante marcante sobre o nível de habilidades de alfabetização midiática entre os estudantes estudantes de ensino médio ensino fundamental e estudantes dos primeiros anos da carreira universitária nos Estados Unidos e os seus resultados foram que os estudantes tem muita dificuldade em reconhecer quais são as notícias verdadeiras e as falsas e tem dificuldade em entender quais são as fontes que garantiriam um acesso mais confiava aquilo que eles estavam lendo e apenas acreditavam no resultado do que liam na internet tem uma citação que é um pouco tem uma última palavrinha aqui que vocês me ajudem de maneira geral a habilidade das pessoas jovens em analisar sobre a informação na internet pode ser resumida em apenas uma palavra fraco deficiente deficitário abaixo de crítica isso é um aspecto importante quando os estudantes são capazes de fazer o carregamento de um novo aplicativo nos seus celulares e imediatamente ter a capacidade de entender como é que funciona isso não quer dizer que essas pessoas são alfabetizadas digitalmente que é apenas dizer que elas têm boas habilidades e um bom conhecimento prático sobre como utilizar novos aplicativos e como o estudo do grupo da Stanford mostrou nós não estamos ensinando aos nossos estudantes como terem habilidades relacionadas à alfabetização midiática e esse é um dos maiores benefícios associados a ensinar com a wikipédia e principalmente porque nos últimos meses nós temos discutido ou temos ouvido falar dentro de discussões da opinião pública sobre o impacto das informações falsas e o impacto das grandes e a realidade das grandes empresas de tecnologia sobre como melhorar a qualidade da informação e curiosamente a wikipédia já resolveu esse problema há 15 anos atrás até pelo ponto de ter políticas e parâmetros normas bastante claras sobre o que pode e o que não pode ser utilizado como uma fonte ou uma referência e os próprios estudantes notam esse aspecto num questionário realizado no último semestre de 2016 foi perguntado aos estudantes exatamente isso e 95% deles identificou a alfabetização midiática como uma das habilidades que desenvolveram no processo da realização de uma avaliação a partir da wikipédia e aqui uma pergunta para vocês aqui na plateia quais são os adjetivos que vocês usariam para descrever a wikipédia vocês vão ter que falar no microfone porque isso está sendo transmitido então eu vou falar no microfone aqui quem falou alguém circula para mim tá bom boa dica então já surgiram duas palavras as duas palavras foram said a primeira é fun e eu acho que é útil útil o que mais? informativo 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 conflito conflituosa abrangente broad abrangente confiável reliable and someone is saying are you sure será these are the adjectives that students in our program gave us in response to this question before they started editing wikipedias as part of our program as you can see informative and unreliable were the two biggest in the united states people just tell their students wikipedia isn't reliable and that they shouldn't use it and that's not actually helpful students need to know how to use it esses são os resultados da mesma pergunta feita a estudantes antes da utilização da wikipédia dentro de atividades educacionais e vocês podem ver que as duas grandes palavras que aparecem a primeira delas é unreliable que é não confiável a outra é informative informativo muitos professores ou muitas pessoas nos estados unidos vão dizer que a wikipédia não é confiável isso não é na verdade muito útil a questão não é falar para os alunos que eles não deveriam utilizar essa ferramenta mas ensinar como essa ferramenta deve ser utilizada isso e esses são os resultados uma vez que os estudantes realizaram o trabalho vocês podem ver que informativo reaparece ainda maior que o não confiável agora se tornou confiável e que também o aspecto colaborativo aparece e se você comparar os dois resultados você verifica que editar na wikipédia ensina os estudantes como usar a wikipédia de maneira efetiva então o que você como um estudante pode fazer para se envolver e primeiramente torne-se você mesmo um editor e aqui tem algumas dicas pense em um trabalho que você já escreveu para uma classe e só tenha certeza de que esse trabalho é apropriado para a wikipédia tenha certeza de que está baseado em fatos tenha certeza de que há referências a artigos acadêmicos livros principalmente artigos acadêmicos com revisão entre pares e não adicione a sua própria pesquisa mas tenha certeza de apenas fazer referência àquilo ou que você recebeu de outras fontes e mesmo que você não tenha escrito um artigo ou um trabalho acadêmico apenas imagine qual seria o tópico com o qual você gostaria de contribuir na wikipédia e se você quiser começar ou entender os primeiros passos você é muito bem-vinda e bem-vindo à maratona de edição hoje à tarde se você não está tão animado em escrever você também pode contribuir em várias maneiras por exemplo se você está bom em criar ilustrências este é um exemplo de um diagrama criado por um de nossos estudantes para ilustrar um artigo visual podem ser muito eficientes em ensinar a gente informações e infografias como essas podem realmente melhorar um artigo wikipédia se você não se sente tão confortável em escrever mas você tem habilidades que eu gostaria de ter sobre como desenhar ou fazer diagramas como esse que eu estou mostrando para vocês isso é uma ótima forma de fazer contribuições este exemplo aqui foi realizado por um dos estudantes para ilustrar um verbete elementos visuais diagramas infográficos podem ser muito úteis dentro da tarefa da melhoria de conteúdo na wikipédia ou do você tem acesso para as coisas em suas universidades 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 ou outras collections que podem ser usufu aqui é uma foto de um mineral da Universidade de Arizona coleção que students took e uploaded to Wikimedia Commons que é a imagem reposição para wikipédia e depois added it a wikipédia artigo o rar resources do você have na campus que você pode ser able to photograph and add to articles outra forma de contribuir será que você tem acesso a coisas nos seus laboratórios de ciência museus universitários outras coleções ou arquivos aos quais você tem acesso que possam ser úteis aqui você tem um exemplo de um minério um mineral da coleção da Universidade do Arizona do qual um estudante tirou uma foto e carregou dentro dessa plataforma chamada wikimedia commons que é o repositório de mídia que alimenta a wikipédia e depois adicionou essa imagem dentro da wikipédia que recursos raros você tem acesso no seu campus que você pode fotografar e depois adicionar dentro de um artigo não precisam ser simplesmente ativados dentro da sala de aula imagine ou pense nas outras formas em que você pode contribuir com a câmera do seu telefone para ilustrar artigos na wikipédia quando você por exemplo vai à sua cidade natal quais são os prédios dos quais você pode tirar fotografias que tem relevância para a enciclopédia que você pode então colocar dentro dos projetos quais são os hobbies ou os grupos estudantes que você pratica ou faz parte será que há fotos na wikipédia sobre eles e qual é o seu prato favorito será que a wikipédia tem foto dele ou se você fala algum outro idioma aqui tem um exemplo de um artigo de uma biografia que existia na wikipédia em espanhol mas que não existia na wikipédia em inglês e que um estudante traduziu pense na língua que você está estudando e como é que você pode utilizar essa capacidade que você está desenvolvendo em artigos que lhe pareçam interessantes na wikipédia e você pode traduzir então esses artigos para o português finalmente play the wikidata game e finalmente jogue o jogo do wikidata wikidata is another project that helps provide structured data for wikipedia for example notable people have an entry on wikidata that includes things like their occupation when you play the wikidata game it gives you things that things might be true based on the wikipedia article about the person in the language you specify and then you have to agree disagree or click not sure with the suggestions it's really easy and fun to do and everyone you answer has helped building a repository of data about things that can be used across different language wikipedia articles it's also a fun way to learn about people or things you have otherwise never heard of before there are many more ways you can get involved with wikipedia but the key is to get involved with wikipedia so i encourage all of you to do that há muitas outras formas de você se envolver com a wikipedia mas o elemento central aqui é envolver-se e eu realmente encorajo vocês a se envolverem com esse projeto e agora a gente abre para uma primeira rodada de perguntas vou passando o microfone aqui primeiro thank you very interesting you didn't mention the possibility of using the wiki platform to insert other wikis in the on the internet my faculty where i graduated has a very large wiki you know separate from the wikipedia yeah so do you want to translate the question or yeah eu disse eu disse pra ela que ela não tinha mencionado o fato de se poder usar a plataforma da wiki para se fazer outras wikis e mencionei que a minha faculdade onde eu me formei tem uma wiki muito extensa separada da wikipedia mas usa exatamente a mesma plataforma português e alguns anos atrás teve uma denúncia de que alguém fraudou um verbete do wikipedia propositadamente ele ele fez um tema lá assim de início tudo que ele falou era certo aí do meio pro fim ele inventou um monte de coisa ficou mês e mês ninguém viu isso depois eu acho que de um ano mais ou menos que foram ver que aquele artigo tinha vários erros como como houve isso no passado a minha pergunta é assim se houve algum caso semelhante com a psicopédia ou se se houver o que se fazer para para abolir ou evitar que isso ocorra pode fazer rodadas de três senão eu passo para a Liana mais uma qual tem sido a retenção de editores nesses projetos educacionais porque nos nossos aqui no Brasil a retenção tem sido muito pequena de fato eu mesmo só conheço um editor que se tornou um editor bastante ativo depois de participar do projeto educacional de Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Então, respondendo a primeira pergunta, nós trabalhamos com vários departamentos nos Estados Unidos para, e é bastante comum, de fato, como o senhor disse, haver a utilização de outras ferramentas baseadas no MediaWiki, que é o software, para usos acadêmicos. Nós tendo a encourage those faculty to start writing on Wikipedia e start doing Wikipedia assignments instead, porque é onde as pessoas estão realmente indo. O page view information for the articles on Wikipedia é só muito maior do que os page views on those internal Wikis que as pessoas estão building up, que os estudantes ficam muito mais motivados para escrever para a broad audience da Wikipedia do que for the internal Wiki, but that's certainly, you know, we encourage people to do it on Wikipedia rather than an internal Wiki, but that doesn't mean that an internal Wiki is a bad thing. Nós, normalmente, vamos encorajar as pessoas que fazem uso dessas Wikis internas para escreverem para a Wikipedia, simplesmente pelo fato de que o impacto que essas contribuições vai ter na Wikipedia é em outra escala, uma escala muito maior do que aquilo que você esperaria dentro de uma Wiki interna. Mas, certamente, nós não desencorajamos as pessoas a utilizar essas Wikis internas, simplesmente mostramos que existem outros elementos que podem ser levados em conta para contribuir com a Wikipedia. A segunda pergunta, eu vou encorajar você a clicar no botão de editar e fixar a segunda parte do artigo que não é muito bom. Em relação à sua pergunta, a minha recomendação é que você clicasse imediatamente no botão de editar e corrigisse aquilo que você conseguiu identificar que não era uma contribuição boa. Então, a Wikipedia tem um equipe de editar e há muitos deles de portugueses aqui hoje. E então, o voluntário editor de editar e faz todo o trabalho para garantir que toda a informação é citada para os recursos, mas, certamente, as coisas slipas, ou se um particular editor não é um subjeto-mato expert naquela área, ele ou ela pode pensar que algo é acurado porque parece que é citada para uma base. E se você é um expert nesse campo e sabe que não é correto, eu definitivamente encorajar você a fixar você mesmo, ou vá na página do artigo e deixe uma nota para outros editores que não é correto. A Wikipedia tem uma comunidade de editores, como aqui há vários da comunidade em português, que atuam para a melhoria ou para a verificação do conteúdo. Mas se você chegar num conteúdo, especialmente aqueles mais específicos ou mais especializados, e encontrar um problema, esse tipo de problema é mais difícil de ser detectado por um voluntário geral dentro do projeto. Então, de novo, ela encoraja ou recomenda que o melhor que se pode fazer quando se é um especialista e se encontra um erro é em melhorar o conteúdo que está colocado, porque isso é relevante. Na pergunta sobre o nível de retenção dos estudantes, nós também temos um nível de retenção muito baixo, mas o nosso foco não é tanto na retenção dos estudantes, mas na retenção dos professores e educadores que utilizam essa ferramenta dentro da sala de aula. Então, para nós, nós tínhamos professores que estão ensinando no nosso programa agora há sete anos, e então eles trouxeram, sabe, 14 classes de estudantes, de cerca de 25 a 100 estudantes, e eles fizeram um grande progresso em melhorar a Wikipedia's coverage of their particular subject area by returning each term with new students to improve the coverage of that topic area. So that's what we focus on with retention. É, por exemplo, nós temos professores que estão envolvindos com o programa de educação há sete anos, com turmas que variam no ano de 25 a 100 estudantes. E todo ano, então, existe um grupo de estudantes num tema específico que vai melhorar o conteúdo disponível dentro da Wikipedia. É por isso que nós colocamos o foco na retenção dos educadores. E um dado final, 98% dos nossos professores dizem que vão ensinar com a Wikipedia novamente. E um dado final, 98% dos nossos professores dizem que utilizariam novamente a Wikipedia dentro das suas atividades em sala de aula. Mais perguntas? Mais perguntas? Vocês têm algum programa de convencer os... Eu não diria nem convencimento. De a gente explicar para o pessoal do segundo grau que a Wikipedia é confiável, baseado naquela sua nuvem de palavras. Eu acho que esse talvez é um dos nossos desafios, porque os alunos já chegam na universidade com a perspectiva de que a Wikipedia não é confiável àquele primeiro análise. Depois que a gente tem contato com a Wikipedia e com as fontes, a gente começa a aprender a avaliar os verbetes e a gente aprende a ver, a selecionar o que é útil e não útil. E eu acho que, além de reter os professores, eu acho que está faltando esse nosso trabalho de desmistificar a confiabilidade ou não dos verbetes. Em última análise, a gente está vivendo aí a era da pós-verdade e talvez a Veja seja menos confiável do que a Wikipedia. E a gente tem um exemplo lá do Daily Mail também agora. Eu queria perguntar se ela está ciente que existe uma diferença muito grande de qualidade de conteúdo da Wikipedia em inglês para a Wikipedia em português. A pergunta em inglês foi do professor simplesmente pedindo a referência para o trabalho da Fundação Wiki Education, se possível, para ele divulgar entre os seus colegas o endereço eletrônico. No ano de 1964, houve no Brasil um evento muito importante. Quem é de esquerda vai dizer que foi um golpe. Quem é militar, filho militar ou ex-governo, vai dizer que houve uma revolução. O mesmo pode-se dizer do seu país Estados Unidos, que teve lá a guerra de sucessão, sul contra norte. Então, se alguém que é do norte for fazer um artigo, ele vai ser favorável ao sul e ser contra o norte. Vice-versa. No caso da vossa enciclopédia, como lidar com diferenças, seja culturais, seja políticas, seja religiosas? Por exemplo, eu sou cristão, mas se eu for escrever sobre o islã, sobre o islamismo, eu vou ter uma visão bem crítica. Se eu fosse islâmico, eu seria um artigo bem favorável ao islã, no homé e aos profetas. Vice-versa. Ok. Eu vou começar com a primeira pergunta sobre o ensino médio e a alfabetização mediática. Então eu vou começar com a primeira pergunta das estudantes do ensino médio e a alfabetização midiática. So we at WikiEducation are currently seeking grant funding to do a high school pilot where we would go into local high schools in the U.S. and create a media literacy outreach module for teaching students how to use Wikipedia effectively and how to judge the reliability of an article. Some articles are quite good and some articles are not very good, and teaching students that in the high school level, I think, is key to expanding our university program. So we are currently pursuing a pilot of that. Atualmente, dentro da Fundação de WikiEducation, há um projeto que busca atualmente financiamento para justamente atingir esse ponto que foi levantado para montar um piloto em que estudantes em high school, ou seja, no ensino médio, teriam acesso a um programa de alfabetização midiática. Por exemplo, entender como reconhecer o que é um artigo ruim e um artigo bom na Wikipedia, como você olha as referências e as fontes da informação que estão ali colocadas. Mas esse é um processo que é importante, mas que ainda está sendo iniciado. Então, agora, indo para a segunda pergunta sobre a comparação de qualidade entre a Wikipedia em português e a Wikipedia em inglês. The English Wikipedia is not perfect either, and mostly why I'm here today, why we do our program, I think why the Wikimedians in the room are so excited about welcoming new people to the community is we want to make it better. We want to make it better in Portuguese, and we want to make it better in English, and we want to make it better in the 292 other languages as well. So, I definitely encourage you to get involved and share your knowledge with the world to make the Portuguese Wikipedia better. Certamente a Wikipedia em inglês não é perfeita, assim como não é perfeita em português, mas há um esforço, e aqui há muitos Wikimedistas, Wikipedistas, dentro da sala, que se esforçam justamente em melhorar o conteúdo em português, como há comunidades que tentam melhorar os projetos, como o projeto Wikipédia nas outras 292 línguas, e ela, novamente, encoraja as pessoas a participarem dentro desse processo de melhoria do conteúdo, porque vocês são muito bem-vindos. Ok. Did you answer the... No, I don't know. Ok. Ok, so the website for our organization to get involved... Yeah, it's wikiedu.org. Yeah. But I definitely... We work just with the U.S. and Canada, so we have a lot of information on wikiedu.org, but I encourage you to connect with Joao and the others in the room to get involved in the education program in Brazil as well. Então, o endereço da Fundação de Wikieducação é wikiedu.org, mas ela nota que o conteúdo que está disponível dentro dessa página, por mais que ele possa ser utilizado por todos, é um conteúdo mais direcionado a um público norte-americano dos Estados Unidos e do Canadá, e ela recomenda que as pessoas que tenham interesse em mais informações entrem em contato com a comunidade e os recursos disponíveis em português. I'm going to include something. Então, se você tem interesse, por exemplo, existe uma página que se chama wikimidianobrasil.org, que não tem a qualidade que existe na Fundação Wikiedu, mas que tem alguns recursos. Ok, and the final question, I will call this controversial topics on Wikipedia, because I think this spans other areas and not just these particular examples. The way wikipedia guidelines work is they encourage you to have the equal coverage of the topic that is within the reliable literature about that topic. So, if there is, well, here I will call it. Yeah, it's hard to answer. Indo para a sua última pergunta sobre a questão das perspectivas na wikipedia, ela disse que esse tipo de pergunta faz parte dos tópicos controversos dentro da wikipedia, mas existem outros. I'm sorry, I forgot the last thing you said. After you said that, it's part of the controversial topic. The equal coverage. Ah, e isso diz respeito a como lidar com uma cobertura que pudesse ser equivalente ou igual dentro de conteúdos onde pode haver conflito. Então, por exemplo, no caso de um evento ou de um acontecimento histórico que é interpretado por alguns como um golpe militar e por outros como uma revolução, os dois termos dentro de uma enciclopédia deveriam aparecer e refletir o modo como as fontes ou as referências lidam com a interpretação desse acontecimento histórico. I would definitely encourage you as well to use the talk page of the article to discuss with other editors in that subject area and explain where you're coming from, what sources you're using, things like that. It's the talk page of every article is where editors discuss the content of the article itself. E esse tópico, esse tema que você trouxe sobre uma interpretação controversa pode aparecer dentro do que é chamado de uma página de discussão que existe para cada um dos artigos em que você entra em discussão com outros editores, outras pessoas que contribuem com aquele tema específico para encontrar a melhor forma de se apresentar o tema e pessoalmente a controvérsia. And finally, I would encourage you to start editing with something non-controversial to get a feel for how Wikipedia works first before you dive into a controversial topic. E se você nunca editou, ela recomendaria que você não começasse com os temas controversos, mas que você começasse com os temas não controversos onde vai ser mais fácil a sua contribuição. E se alguém, alguns dos Wikipedistas brasileiros que estão presentes na sala gostariam de adicionar alguma coisa, eles são obviamente bem-vindos. Muitas mãos de Wikipedias. É porque assim, a gente tem a ideia de que uma fonte, de que a Wikipedia é uma fonte que ela deve emitir uma opinião, mas a Wikipedia na verdade ela reproduz a opinião de outra fonte. O nosso papel como editor é pegar essa informação e jogar na IPL e dizer quem disse isso. Então, se alguém, se uma fonte diz que é um golpe, você tem que dizer que tal fonte diz que se refere ou tal partido, ou tal grupo, ou esquerda ou direita, que foi um golpe, porém outros grupos, outros partidos, outras fontes referem que foi uma revolução. E ambas as partes devem ser refletidas igualmente. A Wikipedia se refere a isso como um artigo neutro que deve conter tanto a visão quanto outras visões, igualmente. Isso, eu também sou Wikipedista, isso é um dos aspectos mais atrativos para nós da academia sobre a Wikipédia, que é o que a gente chama de o segundo pilar, ou o pilar da neutralidade. A gente tenta, faz o possível, a gente deveria fazer o possível para fazer isso que o colega diz, que é cobrir o máximo de fontes sobre isso. A gente cita a Veja, a gente cita o Luiz Nassif, a gente cita a Carta Capital, que cada uma tem as suas opiniões. Nós não emitimos a nossa opinião, a gente emite a opinião das fontes. A ideia da Wikipédia é que a gente, usando lá os cinco pilares, esse pilar da neutralidade, a gente cobrir o máximo de fontes possível. Na biologia, especificamente, a gente tem casos muito complicados de brigas taxonômicas. Eu uso esse exemplo da taxonomia e comparando que na taxonomia é minha espécie e não é minha espécie. A espécie é dos dois. Na Wikipédia, a espécie é dos dois. Um diz que é, sei lá, é besorro e o outro diz que é borboleta. É um absurdo, mas é a forma como a gente lida com esse problema das polêmicas. Diferentemente do que pode parecer para quem está de fora do projeto, obter um ponto de vista neutro em tópicos controversos é menos difícil do que decidir se o título de um artigo deve ser Pelé ou Edson Arantes do Nascimento. Se Souza deve ser escrito com S ou com Z, quando uma pessoa teve sobrenome Souza no século XVIII e hoje se usa atualização ortográfica para S. Então, às vezes, são pequenas coisas que geram as maiores guerras, não tanto as coisas mais importantes. Então, pode ter certeza que foi muito mais difícil decidir se o título do artigo seria Golpe Militar de 1964 ou Revolução Militar de 1964, ou como alguém propôs evento político-militar de 1964, do que o texto do artigo. Atualmente, eu acho que não tem mais sobre o evento do golpe de revolução, está só regime militar de 1964 e 83, não é? Está golpe. Então, está golpe de estado do Brasil de 1970. Não, acredito, acredito em ti, não precisa acertar as suas fontes. Eu vou dizer, teve um momento em que houve um pessoal ali que era pró à expressão Revolução Militar, que apareceu no Equipédia uns três ou quatro, até porque não tem muito mais do que isso no Brasil, e começaram a mexer em artigos, escrever artigos sobre generais, não sei o que, de forma bastante elogiosa. E citavam como um fonte, eu não vou lembrar o que, embora eu tenha participado bastante disso, um determinado folhetim do exército brasileiro, não sei das quantas, de algum... E era bem delicado isso. Tinha gente lá que dizia que o Castelo Branco não foi um ditador, um grande estadista, e daí foi tal a briga, que eu falei, vamos botar em votação isso aí, daí teve um voto a favor de que ele não era um ditador. Então, nem sempre é tão difícil decidir o texto do artigo, mas são pecuinhas pequenas. Uma das grandes, enormes brigas na Wikipédia foi se o artigo deveria se chamar matadouro, abatedouro ou frigorífico. Foi uma briga enorme, envolvendo dezenas de pessoas, meses, várias pessoas bloqueadas, várias páginas protegidas. Foi... Muitos devem lembrar disso, né? O João, o Lorib não está aí, né? Você estava envolvido, Célio? A Júlia levantava. Posso contar as suas brigas de edição? Não, não. Não, tá. A gente está agora, neste momento, na Wikipédia, com uma discussão sobre os neonazistas. E a gente tem um grupo de... Quer dizer, ocasionalmente aparecem alguns neonazistas e a mesma situação da suposta polêmica evolução-criação. E esse é um problema recorrente, que sempre chega uma pessoa, um novo editor, afirmando não, veja bem, os nazistas não mataram tanta gente. E isso é recorrente, e os editores precisam... Nós gastamos uma energia muito grande tentando explicar, olha, as fontes, a literatura histórica, e a gente se baseia nas fontes. Isso é exatamente a mesma coisa, criacionistas e evolucionistas. E aí a comunidade de editores propôs nessas páginas de discussão... A gente te convida para participar da maratona hoje, será legal para entender essa coisa da página de discussão. E aí a gente está, a comunidade de editores está discutindo uma série de perguntas recentes que vão ficar na página de discussão dos verbetes relacionados a nazismo e criacionismo e evolução, que todas essas questões comuns... Neonazismo, o que é neonazismo? A evolução tem polêmica da evolução? Existe polêmica sobre o que a literatura diz sobre os nazistas? Então, para a gente... Porque são assuntos já estabilizados pela comunidade científica, tanto a evolução quanto o nazismo. Mas ainda existem algumas pessoas que estão mal informadas, e a gente pode usar essa expressão mesmo, que ainda insistem nesse ponto de vista que é minoritário dentro da comunidade científica. E para evitar o gasto de energia que a gente poderia estar cuidando de outros verbetes, e a gente tem que ficar discutindo com um neonazista ou com um criacionista tentando dizer que, veja bem, existem provas que dizem que a evolução não foi bem assim, a Arca de Noé, aquela coisa toda. E a gente podia estar cuidando de verbetes legais de neuromatemática. Essa foi uma... Isso está acontecendo uma discussão na Wikipédia para tentar resolver esse problema definitivamente nesses verbetes. No caso específico, evolução e nazismo, a gente está com essas perguntas frequentes para resolver o problema. Pessoal, talvez a gente devesse fazer mais uma rodada de perguntas para a Liana também participar. Pelo que eu entendi do que você falou, os editores estão colados com a linguagem da comunidade científica. Então, nesse caso, o nazismo não é um problema, porque esse é um problema fora da comunidade científica. Ou a questão do evolucionismo versus criacionismo. Não são problemas da comunidade científica. Se os editores estão no caminho da... Estão falando a mesma língua da comunidade científica, então não tem problema. Era mais ou menos... Eu entendi o que você... Perfeito. Obrigado. Tem um trabalho do Bernardo Esteves, que é um jornalista brasileiro da Piauí, que analisa justamente isso. Daí ele pegou o caso do aquecimento global. Já que apareciam pessoas dizendo que não existe aquecimento global, isso é tudo bobagem. E ele fez uma tese de doutorado, acho que é doutorado dele, com base em como os wikipedistas lidam com isso. E daí ele conclui que, no fim das contas, a Wikipédia tende para a informação mainstream da ciência. Pelo menos nesse caso foi isso que aconteceu. O Bernardo Esteves, eu sei que ele é jornalista da Piauí, uma vez ele até nos entrevistou. Eu só queria colocar uma coisa, um pouco seguindo o que o Fábio tinha dito antes, a respeito do uso das fontes. É que assim como nos periódicos acadêmicos você tem aquela classificação A1, A2, B1, B2, as fontes na Wikipédia também não são vistas de uma forma equivalente. Uma fonte, por exemplo, na hora que você vai falar da ditadura militar, você fala que é uma fonte do exército, ela tem um peso. Na hora que você pega uma fonte que é vista como mais independente, ou pelo menos que não tenha o mesmo tipo de avaliação próxima daquele conteúdo, ele tem outro. E isso a gente verifica na forma como a gente vai tratar daquele tema. Então, por exemplo, no próprio exemplo do golpe militar, ele tem aqui as informações falando sobre que os militares favoráveis ao golpe, em geral os defensores do regime instaurado, costumam designá-lo como revolução de 64 ou contra-revolução de 64. Ele cita aqui duas fontes para isso. E aí ele segue. Já a historiografia brasileira recente defende a ideia de que o golpe, assim como a ditadura que se seguiu, não deve ser considerado exclusivamente militar, sendo em realidade civil-militar. E aí cita mais quatro fontes para isso. Então, essas fontes, elas são o balizador. E aí entra essa questão da comunidade científica e dessa percepção que a gente tem do que é mainstream dentro da comunidade científica. Só acrescentando esse detalhe. Passa para o Sérgio. Oi, pessoal. Vamos aqui voltar um pouco, fazer mais uma rodada de questões para a gente terminar aqui. Então, direcionadas a Liana. Eu sei que o papo está bom, mas a gente continua ele depois. Serei breve. Uma sugestão rápida e uma pergunta para a Liana. A primeira sugestão, na pergunta anterior, em que foi citada a existência de wikis em universidades, em outras escolas. A Wikipédia não é um projeto totalitário. Ela não quer obrigar todas as pessoas a contribuírem para a Wikipédia. Há diversos casos em que talvez faça mais sentido você ter uma wiki, utilizar o software wiki num contexto mais específico. E a sugestão que fica é a importância de você tentar usar uma licença de conteúdo que seja compatível com a Wikipédia. E, nesses casos, você consegue migrar, direta ou indiretamente, para a Wikipédia, todo o conteúdo que seja compatível com o projeto. Vou dar um exemplo claro. No Brasil, nós temos um wiki muito bom, que não é da Wikipédia, relacionado à Wikimedia Foundation, que é o Wiki Aves. Projeto fabuloso de catalogação de aves, acho que do Brasil e do mundo. Mas, lamentavelmente, ele tem uma minúcia na licença dele que torna o conteúdo desse projeto incompatível com a Wikipédia. Então, a fim de evitar situações como essa, a recomendação seria, se você tem um wiki próprio dentro da sua escola ou da sua universidade, procure, sempre que possível, utilizar uma licença que seja aberta, que seja compatível com a Wikipédia. Minha pergunta, Liana, agora segue... Foi citado a importância de você dar início a esse... Fazer com que os alunos compreendam a questão da confiabilidade e da produção do conhecimento desde o ensino médio. Mas eu daria um passo a mais em relação a isso. Quais os projetos que a Wikidu tem, ou pelo menos, talvez pretenda ter no futuro, em relação ao ensino fundamental? A abordagem para uma sala de ensino fundamental, certamente, é bastante distinta daquela que nós temos dentro do ensino superior. Quais os desafios que um professor teria para abordar confiabilidade de conteúdo e correção de conteúdo dentro da Wikipédia numa sala de Fundamental 2, por exemplo? Eu queria perguntar... Porque essa Wikidu e todo esse projeto que ela explicou aqui parece que é um modelo que funciona muito bem em países estabelecidos, vamos dizer, estruturalmente, com uma internet bem resolvida, com redes e pessoas conectadas. Eu acho que não é muito o caso aqui no Brasil. Eu acho que aqui é uma situação um pouco diferente. Então, eu queria saber se esse modelo de projeto, esse modelo de Wikidu que ela está propondo, se ela acha que funcionaria de forma a gente ter cinco vezes mais verbetes na Wikipédia em português daqui a cinco anos, por exemplo. Se a gente tem um milhão e o inglês tem cinco milhões, a gente poderia chegar a cinco milhões em cinco anos, por exemplo. Ou se a estratégia de informatizar e trazer um acesso à educação maior pela internet, pelas estruturas da internet e da comunicação, teriam que ser diferentes em países como o Brasil, e se isso já é feito pela Wikidu. Porque parece que eles só atuam nos Estados Unidos e Canadá. Eu queria saber se ela acha realmente que o modelo se aplica ao Brasil. Quem financia a fundação? E se você aceita dinheiro só de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, ou de pessoas físicas? Eu ou você? Pessoas comuns. Qual o máximo, qual o mínimo que você pode doar? E quem audita? De que forma são os atuantes? Esses recursos. Então, pessoal, mais alguma? A Quick One Dan, depois disso, é o fim da rodada. E depois a gente pode continuar, obviamente, depois, lembrando que temos a atividade aí desta vez no Instituto de Matemática, no Neuromat, bloco C no MEC, onde haverá a editatona. É só acrescentar rapidamente. Eu coloquei ali os sites do Wikidu e do Wikimedia no Brasil, para quem tiver necessidade, tá? Obrigado. Ok. Eu tenho uma pergunta. Complementando a pergunta do colega lá atrás. No Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande, não só de internet, questão de internet, acesso a ela no Brasil todo, como também na formação dos professores. Com o trabalho desde o ensino fundamental, inclusive dentro da universidade, a falta de didática é um dos grandes problemas que afastam os alunos das salas de aula. Eu queria saber como que o treinamento da Wikidu para instrutores abrange essa falta de didática. Não de didática, mas de treinamento de como lidar com o aluno para ensiná-lo a editar. Porque um professor de matemática não tem a mesma habilidade que um professor de português, inglês e uma área de humanas que está acostumada a escrever texto. Ok, então eu vou começar com o Salio's question about junior high students. Eu acho que os alunos mais jovens são uma audiência importante para nos alunos também. Mas nos Estados Unidos temos uma coisa chamada Common Core, que é o currículum que é definido pelo estado para o sistema de educação do estado. E a capacidade de avaliar informações online é, infelizmente, não parte do core até o high school. Então, respondendo primeiro a pergunta sobre chegar a níveis mais iniciais dentro da escala educacional. Essa é de fato uma preocupação importante, mas no caso específico dos Estados Unidos existe para estudantes do ensino fundamental, que é o junior high, você vai ter um conteúdo programático definido pelo estado, Common Core, ou núcleo base. E, infelizmente, a alfabetização midiática não faz parte desse programa esperado. Então, não há espaço para esse tipo de atividade. E a pergunta sobre o modelo e se pode funcionar em um país como o Brasil. Eu acho que há um programa muito ativo agora que está acontecendo no Brasil, que eu acho que enfrenta alguns desafios similares para o Brasil em termos de acesso à internet, e a disponibilidade de fontes no árabe, neste caso. E os desafios dentro da universidade. E eles fizeram um trabalho incrível de expandir esse programa. Ok. Indo agora para a resposta dos diferentes modelos. E ela acha que essa é uma comparação que tem a ver com o caso brasileiro, com as suas diferenças ou desigualdades de acesso, por exemplo, à internet, e também uma qualidade menor nos projetos, como a Wikipedia, em relação ao inglês. É o caso no Egito, onde existe um programa que talvez tenha, de maneira similar com o brasileiro, dificuldades estruturais de acesso a tecnologias. Também vários problemas associados ao uso do árabe, que tem tido um impacto muito importante na melhoria da Wikipedia. E aí, Júlia? E aí, algumas coisas que eles se tratam de fazer com isso, é que eles estão fazendo o que eles estão fazendo o código de internet na universidade de Word, só em 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 Word e aí, e aí, a criação de computadoras, e aí, a thumb drive e aí, onde eles têm internet na universidade de campus e tudo isso. E aí, certamente, o tipo de tecnologia que nós fazemos com o online treinamento e tudo isso, E, no caso egípcio, há dois elementos interessantes. O primeiro deles é que os estudantes, como eles não conseguem editar diretamente na Wikipédia de casa, eles fazem os seus trabalhos em editores textuais, como o Word, e o trazem a partir dos seus telefones para os laboratórios dentro da universidade e ali fazem o carregamento. E o segundo elemento, como eles não conseguem fazer os treinamentos online, já que eles não têm acesso à internet, eles têm acesso a esse conteúdo num outro formato que não é online, por exemplo, em texto, e conseguem fazer, a partir desses recursos que não são na internet, algo equivalente àquilo que é realizado dentro do modelo da Wikipédia. E a sub-poinção da aula, que é um professor treinamento, e como você pode engagerar com os ensinamentos. Eu acho que em que particular caso, há boa professora sempre, e o trick é finding a right people who are going to want to care about student learning, they're going to want to care about the availability of information on their subject area in Portuguese, and making sure that you are, I mean, it can be more difficult to find them in situations where things like student, sorry, I apologize. Rewind. Rewind. Indo na linha da pergunta sobre a formação dos professores, isso não é um problema apenas aqui, mas a questão é você encontrar os professores que de fato vão estar engajados com o aprendizado dos estudantes. Sempre existem esses professores motivados, eles podem ser uma primeira forma de você entrar dentro desse processo. Sempre há em todos os lugares do mundo professores que vão se motivar com esse tipo de realidade e projeto. E, you know, I think one of the things that I would call on sort of the academic structure in Brazil to do is to value the student learning that comes out of colleges and universities and look for ways to increase those both learning and the research aspects of the work and the community service aspect of academia and not just the original research part. Okay, so you send research. To value the student learning that's teaching pedagogy part and the community service part and that kind of stuff more than just the work that we're at. And, um aspecto que é importante quando se discute esse tipo de iniciativa dentro da universidade é você entender que há três reais potenciais que podem ser desdobrados dentro de iniciativas assim. A primeira delas é você colocar o foco na realização de habilidades de ensino e pesquisa dos estudantes. Você tem um processo diferente, eu até diria, a palavra minha é inovador dentro das modalidades de ensino e, principalmente, você levar muito a sério o aspecto de impacto comunitário que projetos educacionais na Wikipédia podem ter. And with the gender gap question, so why, I would say, there are as many answers to the question of why as there are people involved in our community. Sobre a questão do descompasso de gênero na atuação dentro dos projetos Wikimedia, porque há menos mulheres, a resposta é que há tantas respostas quanto há pessoas envolvidas dentro da comunidade. As a mulher que edita a Wikipédia, eu, pessoalmente, acho que é muito divertido. Eu acho que é uma oportunidade incrível de compartilhar o que você conhece com o mundo e eu acho que é muito importante ter uma diversidade de vozes representadas na Wikipédia e uma diversidade de conteúdo lá. E, por isso, eu definitivamente encorajo todas as outras mulheres a se envolver. e eu, como sendo mulher, frase curiosa, editando na Wikipédia, eu acredito que é divertido. E, para mim, todas as interações têm sido interações que me ajudam a contribuir, que as pessoas contribuem comigo, e eu recomendo e convido todas as mulheres a se envolverem, a participarem. E, finalmente, a pergunta sobre financiamento para a minha organização. Então, um ponto de clarificação aqui, tem a Fundação Wikimédia, que é a não-profit que trabalha a Wikipédia, e é quem você vê as banners que pedem para as donações. Isso vai para a Fundação Wikimédia. É, e agora a pergunta sobre de onde vem o financiamento, é um ponto de clarificação que ela coloca, que é, existem duas fundações, a primeira delas é a Fundação Wikimédia, que é a que garante o funcionamento, que eu diria, mais técnico da Wikipédia, que é aquela que você vê às vezes quando você entra na Wikipédia e tem um banner em que há pedidos para doações. A Fundação Wikimédia é independente de essa Fundação Wikimédia e recebe a maior parte do seu financiamento de grandes institutos de financiamento que existem na América do Norte. Então, a Fundação Stanton e a Fundação Hewlett e a Fundação Simons e a Fundação Simons e a Fundação Hewlett. Ok. Então, são três fundações principais a Simons, Stanton, Hewlett. São três fundações que apoiam projetos e que, nesse caso, apoiam a Fundação de Wikipédia. E também recebemos dinheiro de financiamento corporal de Google. E também há uma parte de dinheiro de financiamento corporativo, por exemplo, do Google. E também há um pequeno número de donadores que nos dão dinheiro através do Donate de Wikipeducação. E, em termos de auditor, nós temos um auditor independente, que são as regulações para organizações não-profit dentro dos Estados Unidos que são necessárias para ter um auditor independente olhar suas finanças cada ano. Então, nós temos um grupo externo que faz isso e publicamos os resultados do auditório no nosso website. e seguindo a normativa nos Estados Unidos, eles são auditados de maneira independente por uma agência, aliás, é uma regra para todas as entidades sem fins lucrativos e dentro dessa normativa os balanços de auditoria são divulgados dentro do site da fundação. E é isso. Então, pessoal, eu queria agradecer a todas e todos vocês, agradecer especialmente a Liana por ter feito esse longo trajeto até a USP vindo de São Francisco e lembrando que nós temos uma atividade não neste local, mas agora no CEPID Neuromate, que é do outro lado do Luciano Galberto, no número 1171, bloco C no MEC à tarde a partir das duas, que é uma maratona de edição em que nós vamos colocar um pouco mais em prática as atividades ou a atividade de contribuir com a Wikipédia, mas eu queria dar uma salva de palmas aqui para a Liana, nosso nome. Obrigado.